Música Quem tá na correria tá no fluxo É pau, é pedra, esse é o caminho De quem veio do sertão sem lenço nem documento sozinho Perdido na selva de pedra Acolhido nos barracos de pau, nas ruas de barro de alguma favela, infância Não sabe nem o significado dessa palavra Aos 10 anos de idade seu primeiro presente Uma pá e uma enxada Aos 12 teve que tomar uma dose de cachaça Pra provar pro seu pai que era caba macho E aos 14 foi levado a um puteiro Pois diziam que já era hora dele perder o cabaço Hoje é um tiozinho Que a 5 galo canta, a 6 ele levanta Ele pega um pote de sorvete e faz sua marmita Com o que sobrou da janta Que dona Maria fez, faz e continua fazendo, sem caô Não é visão de fazer dela, Amélia Mas ela entende o esforço, o suor do marido E faz isso com muito amor Juliana Jesus me disse um dia Realidade que se vive, neguinho É diferente de realidade assistida Da ponte pra cá é outras ideias, negão É outra fita Às 8 ele chega na obra, mal começa o dia E os piões já estão se perguntando Falta quanto pra meio dia? Entendo Pois muitos nem tomaram café Já botam a mão no cimento ainda de barriga vazia 20 piões trampando numa obra Quase todos são pretos Um só é branco E adivinha quem é o engenheiro? Sem erro Engraçado é que nem sempre quem sabe mesmo É quem ganha mais Os tio miliano de obra fazendo história E quem ganha a medalha de João Romero É um boy que cursou 5 anos de teoria Bancado pelos pais Sem novidade Massa que vai, concreto que vem Encarregado que puxa saco de patrão Na mão dos piões E se torna refém A cachaça escondida É o remédio que ameniza as dores do corpo Mas também é o biotônico Pra abrir o apetite na hora do almoço Esquenta a boy, assenta no chão Pega a coxa de frango com a mão Garfo não, João Que eles gostam de comer de colher Lamba os beiços Buxo cheio 30 minutos pra tirar um cochilo E antes de voltar Pra despertar Um copinho de café E é café mesmo Que eles seguem Pra poder continuar Pois ainda é uma da tarde Até as 5 tem chão, nego Muito chão pra quebrar Marretada, dada Suor pinga Na calçada Experiência de peão Não se comprova com carteira assinada Mas sim Nas mãos calejadas O cigarro É tão essencial Quanto a ferramenta de trampo Às vezes o nego Vé nem é fumante Mas mata 10 minutos No descanso fumando Mete o louco mesmo Pra cima dos patrões Das grandes empreiteiras O que é atrasar Alguns meios de obra Cujo dono contribuiu Por atrás de sua vida inteira Tá de brincadeira Mãos à obra Lá na obra Ninguém tem nome Mas todos tem vulgo É o Ceará O Bahia O Maranhão O Piauí O Pernambuco Vai dizer que nordestino É preguiçoso, João Isso é até um insulto Eu não julgo As mina passam Os pião comentam Eu vou fazer o quê? Como eu vou explicar o machismo Pra quem o Estado Não fez nem questão De ensinar a escrever, mano? Pera aí, faz favor Tem quem gosta de zoar O oprimido Que já tá perdido E eu não vejo nada contra os opressores Tem que ver direitinho Tem que tá vendo Vou cobrar assim Da minha geração Começando por mim mesmo Valeu Zé João Chico Raimundo Sustentam seus lares Cheios de orgulho Já dei um salve Nas crianças poetas da rua Hoje o meu salve Vai pros tiozinhos da vila Que entre o sorriso O lamento Nunca deixou de lutar Pela sua família É Tchau 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 Tchau